Abertura Estamos mais uma vez com vocês para refletirmos mais um pouquinho sobre este tempo litúrgico que nós estamos vivenciando. Eu vou convidar vocês a que iniciemos este momento com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo para que Ele possa iluminar nossa mente e nosso coração, para que nós possamos compreender a mensagem que hoje traz a Palavra de Deus para cada um de nós. Fim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então nós já estamos no nosso quarto domingo do tempo do Advento. Como vocês percebem, a nossa coroa agora já tem as quatro velas acessas. Nós iniciamos com o primeiro domingo, a primeira vela roxa, depois a segunda vela roxa. No terceiro domingo, domingo passado, nós acendemos a vela rosa, que é o domingo da alegria, daquela alegria daquele que espera, aquele que está próximo. E hoje já estamos no quarto domingo, já nos estamos aproximando cada vez mais da festa de Natal. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esta grande festa, a festa de Natal. Por que é tão importante para nós como cristãos? Por dois motivos. Primeira coisa do que é importante esta festa, porque ele nos lembra a vinda de Jesus na carne para nos salvar. Porque ele veio, ele se fez carne para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, nós pudéssemos voltar para o paraíso perdido, lá no início. Então esta festa é uma festa muito antiga, que na verdade era uma festa pagã. O povo celebrava a festa do Deus Sol, e aí os cristãos foram cristianizando esta grande festa. E agora nós temos como esta luz, Jesus que é esta luz. Tomando o sentido pagão da festa, nós celebramos no dia 25 de dezembro, cristianizando os símbolos desta festa. Eles celebravam o Deus Sol, nós celebramos Jesus que é o Sol que não tem o caso, aquele Sol que vem para iluminar a humanidade. Então falávamos que tem dois objetivos. Esse é o primeiro, lembrar o início da nossa redenção. Segundo, acolher esse Cristo que vem. Então nós precisamos, como já havíamos falado nestes tempos, nestes domingos, sobre a importância de acolher o Messias no nosso coração. Aquele coração nosso que tem que ser uma manjedoura, pronta para receber o nascimento do menino Jesus. Aquele Jesus que nasce constantemente no nosso coração. E hoje eu vou convidar vocês para refletirmos este grande momento do acontecimento do Natal. O Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 6 ao 7. O Evangelho de São Lucas nos fala que quando eles estavam em Belém, eles foram convocados para o censo. Vai chegar um momento em que Maria vai dar a luz ao seu filho. E diz o Evangelho de São Lucas, não havia lugar para eles na hospedaria. E eu gostaria de chamar a atenção de cada um de nós para este ponto aqui. Não havia lugar para eles na hospedaria. Quando nós vemos que Jesus nasceu lá em Belém, de uma forma pobre, num lugar pobre, rodeado como nós temos no nosso pré-sépio de animais e tudo mais, nós pensamos, Jesus veio e ele foi rejeitado porque não encontrou um lugar para ele nascer. E nós pensamos sobre os nossos Natal agora. Como que nós celebramos esta grande festa de Natal? Interessante porque a festa de Natal, como falava, era uma festa pagã, que se tornou festa cristã. Agora é tudo o contrário, infelizmente. A nossa festa, que foi cristianizada, está se tornando cada vez mais festa pagã. Então, o chamado de atenção para nós cristãos hoje é para nós prestar bem mais atenção neste ponto importante. O que é o Natal para mim? O que é o Natal para minha família? Eu me preparei com esta coroa de Advento? Eu me preparei rezando este tempo de Advento? Agora, eu estou pronta para celebrar esta festa de Natal. Uma festa que não pode ser uma festa meramente pagã. Uma festa para celebrar, como muitos, o Papai Noel, os presentes. Não. Uma festa onde o centro de tudo tem que ser Cristo. Jesus que se faz carne. Jesus que se faz presente no nosso meio. Este tem que ser o nosso objetivo. Que este Natal, que nós precisaremos viver de uma forma mais familiar, mais todos juntos, aí na nossa casa. Que não seja uma festa pagã. Que seja uma festa cristã. Que seja um tempo de reflexão, de meditação, de abertura de nosso coração para receber este Jesus que vem. Este Jesus que quer transformar a nossa vida. Quer transformar o nosso coração. Por isso que a igreja nos coloca esta festa sempre. E nós celebramos no dia 25 de dezembro. Todo ano, nos lembra que Jesus nasceu lá em Belém. Pobre, como nos fala o evangelista Lucas. Mas que ele quer continuar nascendo no nosso coração. É muito triste quando você vê as casas das nossas famílias católicas. Que tem o Papai Noel, que tem até o pisca-pisca, pode ser, tem árvore de Natal. Mas infelizmente não tem presépio. E se não tem presépio exterior, infelizmente você pensa que terá um presépio interior. Terá uma acolhida interior. Muitas vezes não tem. Então, é um convite para que nós possamos colocar o nosso presépio. Aquelas famílias que tem, que bom que possam celebrar em volta daquele presépio. E quem não tem, possa ter pelo menos a manjedoura, a presença do menino Jesus. Nos lembrando que é ele o autor da festa. É ele o centro da nossa salvação. É por ele que nós estamos celebrando estes dias. É para isso que nós nos estamos preparando. Então, este quarto domingo nos convida a refletir sobre essa proximidade desta festa. A festa de Natal. O Messias está perto. Ele está chegando. Nosso coração está preparado para receber Jesus. Que este Natal, então, possa ser um Natal diferente para cada um de nós. Que seja um Natal cheio da presença de Jesus. E não simplesmente de celebrações vazias e sem sentido. Que seja um tempo onde o nosso coração está já pronto para acolher este Messias que vem. E com isso, nós então encerramos estas reflexões do tempo do Advento. Nós esperamos que vocês tenham participado conosco. Tenham aprendido um pouquinho neste tempo das nossas reflexões de Advento. E que o Natal possa ser um Natal cheio da presença de Deus. Este Deus que veio nascer na nossa humanidade. Este Deus que se fez carne. Ainda que Ele não precisasse. Ele se faz para se tornar homem como nós. Para passar as nossas dificuldades. Caminhar junto conosco. Então, convidamos vocês a participar desta festa. Desta grande alegria do Natal. Deus abençoe. E até a próxima.